Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Confira agora as principais notícias da região. A Polícia Civil barrou o avanço da expansão da facção criminosa Os Manos, no Rio Grande do Sul. A operação combateu o tráfico de drogas em 22 cidades do estado. Terminou com a prisão de 45 pessoas relacionadas a uma organização criminosa que comandava o comércio de entorpecentes de casas prisionais. Em 2018, nos primeiros seis meses, a Polícia Rodoviária Federal registrou 164 mortes em rodovias federais. No ano anterior, foram 194 mortes, uma redução de 15%. O número de acidentes com morte reduziu. Foram 133 contra 163 no ano de 2017, reduzindo 18%. O total de acidentes em 2018 foi de 2.412. Já no ano anterior, foi de 3.277, uma redução de 26%. As rodovias com maior índice de acidentes foram a BR-290, 116 e 386, nos trechos de pistas simples. Os acidentes que mais provocaram vítimas foram as colisões frontais e as saídas de pista. As ultrapassagens irregulares, o excesso de velocidade e a falta de atenção são os fatores que mais contribuíram para esses acidentes graves. Um casal foi preso em flagrante na cidade de Mariana Pimentel. Ambos foram abordados com uma quantidade expressiva de crack e maconha preparada para a venda, além de dinheiro. A mulher tentou fugir, mas foi detida pela Brigada Militar. Conforme registro da Delegacia de Polícia de Camacuã, foram apreendidas 27 pedras de crack, 10 pacotes de maconha e certa quantidade em dinheiro. Os acusados foram encaminhados ao presídio estadual de Camacuã e penitenciária feminina de Guaíba. Um criminoso arrombou uma casa na rua Valdomiro Ardonete, no bairro Carvalho Bastos, em Camacuã. A vítima contou à polícia que o bandido chutou a porta da casa várias vezes até abrir. Segundo o boletim de ocorrência, vizinhos escutaram a movimentação do indivíduo. Foram furtados cerca de R$ 1.700, um forno micro-ondas, uma televisão e um receptor digital de canais. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Camacuã. Essas e outras notícias você confere em nosso site, pelo www.lagoatv.com. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto